O que tem de novidade hoje, Suzy? Me diz aí quais as novidades Gente, meu Deus do céu, não dá pra me levar vocês pra levar pro congelador Mas eu vou dizer tudo que tem, tá? Tem peixe vermelho, tem serra, cavalo de serra e cavala perfeita Chegaram ontem, tá? Olha, cavala de 6, 7 quilos, eu fiquei abismada Eita! É, tem sim, gente, cavala tá perfeita Cuida e vem Eu também tenho, sabe o que? Cuida, cuida, cuida Camulopino novinho da hora, gente, camulopino novinho da hora Caragê, Caragê, G, todo tamanho Palombeta, galo, chelelete, cavalinha Ai, meu Deus do céu, tem tudo barrigudo E agora? Onde é, onde é, onde é? É, sim Pelo amor de Deus, barrigudo Então vamos dizer, gente, vamos dizer, vamos dizer Melhor fecho a cidade, é o melhor fecho Olha aí, olha aí, a gente tá dizendo, gente, ó Bairro da Estação, certo? Bem próximo à CDL, bem em frente ao mercado provisório Não percam promoção, preço bom e qualidade Vamos receber também, sabe o que? No cartão, ó, cuida A maquinha já foi providenciada pra receber pra vocês, tá? Beijo bem grande Show Show Bom dia, meu amor Bom dia a todos, você representa aqui o peixe Suzy Bom dia a todos, você representa aqui o peixe Suzy E aí Bom dia a todos, você representa aqui o peixe Suzy Tô